7 de março, uma terça-feira, por volta das dez e meia da noite, o presidente da república do Brasil recebeu na residência oficial a visita de Joesley Batista, dono de uma empresa investigada em cinco inquéritos. O sexo foi explícito. O presidente está de lingerie. E o empresário que o visita de madrugada da alcova leva acessórios de um sex shop. Não foi para montar uma árvore de natal que eles se encontraram nessas circunstâncias. Joesley, que já era alvo da Lava Jato e de outras investigações, bateu a porta do Ministério Público Federal. Foi oferecer uma colaboração premiada aos procuradores e ainda se dispôs a fazer mais gravações. O que faz na casa oficial do presidente da república, à noite, fora da agenda, um empresário investigado em oito procedimentos da Polícia Federal? Naquele encontro, tarde da noite, ao abrir as portas do Palácio do Jadro, Michel Temer abriu também o caminho para Joesley conseguir o acordo de delação premiada que tanto queria, porque o empresário tinha com ele um gravador. No pronunciamento hoje à tarde, o presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que não renunciará. Não renunciará. Nossa crise é de legitimidade. Renunciará. Não se renunciará. Vamos botar gente na rua. Pressionar para que esse Michel Temer saia do estado. Não se renuncia. Obrigado.